É galera, é isso aí, esse é o segundo vídeo que é um experimento que eu tô fazendo de tentar trazer notícia que tá pegando o foco aqui nos Estados Unidos aí pro Brasil e hoje eu vou falar um pouquinho que você não tem mais privacidade nenhuma quando você tá com o teu telefone no bolso e eu vou explicar por que disso aqui nos Estados Unidos nas últimas duas semanas apareceu um caso bem pesado, bem forte de um cara que tem um podcast que ele falando que aconteceu com ele, ele tá falando de alguma coisa no telefone no bolso e aí ele acabar a conversa, ele pegar o telefone o primeiro anúncio que apareceu no Facebook dele foi um anúncio que tinha tudo a ver com a conversa que ele tava tendo mesmo ele nunca tendo procurado aquilo na internet nunca ter visto aquilo na internet uma conversa que ele tava tendo com uma pessoa de alguma coisa totalmente fora do normal e ele catou o telefone e apareceu um anúncio que tinha a ver com aquilo ali e aí você deve tá pensando, pô, mas isso já aconteceu comigo também então assim, o que esse cara tá afirmando é que o Facebook deixa o microfone ativo do teu telefone e ele escuta tudo o que você tá dizendo e ele joga anúncios pra você que tem a ver com o que você tá falando e aí tem um estudo que chama Better Menhoff Fenômeno que é, assim, basicamente é aquela história de você começa a prestar atenção depois que você sabe de alguma coisa então dá um exemplo claro você quer comprar um golfe aí você anda na rua e você nunca reparou do golfe a hora que você coloca na tua cabeça que você quer comprar um golfe você vê um golfe a cada 10 segundos porque agora você tá prestando atenção naquilo então o que o Facebook tá se defendendo tá dizendo que assim, não, isso não tem nada a ver é que você já deve ter feito uma busca na internet sobre aquilo e aí por conta disso a gente joga um anúncio que tem a ver com você na tua tela de celular então não é que a gente tá ouvindo a sua conversa essa não é a primeira vez que o Facebook se envolve nesse tipo de escândalo já tem mais dois ou três casos bem grandes sobre isso e tem alguns casos aqui nos Estados Unidos depois que esse cara que tem esse podcast veio com essa notícia teve um cara que, esse foi o mais absurdo de todos que ele pegou e falou assim que ele propôs a esposa dele em casamento ela pediu a mão dela em casamento e ele catou o telefone no bolso duas horas depois ninguém sabia que ele tinha que ele tinha feito o pedido pela aula de casamento ninguém mesmo e ele pegou o telefone e a hora que ele abriu o telefone, abriu o Facebook tava lá você pediu a mão dela em casamento o que você vai fazer agora? um anúncio sobre festa de casamento e tudo mais então, por que que eu tô falando isso? porque, basicamente, a tua privacidade tá sendo invadida todos os dias através do Google, do Facebook, do Uber e de todos os outros aplicativos então, se você, por exemplo, abrir o seu Google Maps lá tem um negócio que se chama Timeline e dentro desse Timeline do seu Google Maps ele te fala exatamente onde você foi ele fala assim você foi na loja tal, você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro dentro do iOS, quer dizer, dentro do iPhone você consegue falar pra ele só usar a navegação quando o aplicativo estiver aberto já no Android não tem essa opção então, se você tiver um celular com Android o Google Maps está te monitorando a cada segundo então, não sei se já aconteceu alguma coisa disso com vocês vocês estarem com o celular e começar a aparecer anúncio de alguma coisa que vocês estavam conversando mas, se tiver, coloca aqui nos comentários que eu quero saber outro caso bem famoso aqui nos Estados Unidos também do Facebook é que o Facebook, há um tempo atrás, começou a fazer a mostrar anúncio gay pra povo hétero pra o cara que é casado e tem filho pra alguém hétero e aí, na verdade, gerou uma grande discussão porque que tá tendo aquele anúncio e tal mas, se tem uma coisa que o Facebook ele se vangloria de dizer além de ter mais de um bilhão de usuários e tudo mais é que o Facebook fala internamente em todas as reuniões a gente conhece o nosso usuário melhor do que ele mesmo e por que que eles falam isso? porque o usuário, ele tem a percepção dele que ele gostaria que as pessoas tivessem e não a real então, tudo que você faz no Facebook tudo que você dá like eles vão fazendo um tracking disso e eles têm orgulho de dizer que eles te conhecem melhor do que você mesmo então, isso é uma coisa muito, muito importante quando a gente fala de rede social o Google, o Facebook, o Instagram, o Twitter eles vivem só de uma coisa anúncio tudo o que eles fazem é anúncio e se eles conseguem te dar um anúncio mais assertivo o que eu quero dizer se o cara te colocar 100 anúncios e você clicar em 1 eles têm 1% de assertividade agora, se ele colocar 100 anúncios pra você e você clicar em 5 o cara que está pagando pelo clique vai pagar mais pro Facebook vai pagar mais pro Google então, assim, todas essas plataformas vivem de saber como acertar um anúncio pra você então, eles precisam desse tipo de informação e cada vez mais eles estão fazendo mais tracking estão fazendo maior rastreio de tudo que está acontecendo com você pra poder te vender um anúncio mais dirigido então, essa é uma das coisas que nada vem de graça na vida o Facebook não é de graça o Google não é de graça o Instagram não é de graça você está pagando com a sua informação com a sua privacidade pra você usar um serviço gratuito basicamente é isso você paga pra assistir anúncios assim como a TV aberta você está lá vendo televisão você acha que o Luciano Huck faz aquilo por prazer? faz porque gosta? não, faz porque ele é bem pago e ele é pago como por você que assiste o anúncio que a Globo está vendendo então, basicamente, é o mesmo modelo a gente, desde que a gente nasceu, pelo menos a minha geração a gente está acostumado com isso a diferença é que agora eles invadem a sua privacidade coisa que a TV não conseguia a TV, já que é um broadcast ela não interage com você do outro lado ela só te joga alguma coisa ela não recebe nada de volta no caso da internet é exatamente o contrário você está fornecendo informação o tempo inteiro então, você ir lá, por exemplo e dar like numa foto da Volkswagen a Volkswagen vai começar a fazer anúncio pra você do próximo carro que ela vai lançar se você for lá e der like na foto da famosinha que está com a roupa de tal marca você vai começar a receber anúncio daquela marca então, toda essa correlação existe e é isso que mantém o Google Facebook uma das empresas mais melhores avaliadas do mundo é o Google e o Facebook junto com a Apple e a empresa petrolífera, né? então, tudo isso não vem de graça você está dando a sua informação então, assim, eu não me incomodo não devo nada pra ninguém mas se você se incomoda então, acho que você vai começar a viver desconectado vai começar cada vez a usar o browser em modo privacidade o tempo todo você vai começar a deixar o telefone desligado em modo avião no seu bolso porque esse é o tipo de coisa que vai aumentar a sua privacidade mas, de novo se você pegar o teu iPhone e você olhar o tempo que você qual aplicativo gastou mais bateria você vê que o primeiro é o Facebook o segundo é o Instagram o terceiro é o Google então, não é porque você passou mais tempo olhando eles, provavelmente mas sim porque eles estão fazendo alguma coisa ali por trás que você nem sabe então, esse é o que está acontecendo aqui agora essa invasão de privacidade então, eu queria que vocês me comentassem se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês que eu vejo que no futuro cada vez mais a gente vai ter menos privacidade e esses caras Google, Facebook ou qualquer outra empresa que venha surgir vão saber mais da gente do que nós mesmos é isso aí, pessoal até a próxima tchau, tchau 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 tchau